Bom, começamos agora o nosso webinar de mercado online pensando em SEO, como a gente vai analisar esse mercado online pensando em SEO. Só para me apresentar um pouco, eu sou da SEO Master, não sei se a maioria conhece, mas nós somos especializados em SEO, estamos desde 2008 no mercado. Aqui é o nosso Twitter e o Facebook também, quem quiser saber mais sobre a empresa e quiser mais informações de SEO, é só acessar diretamente. E sobre mim, meu nome é Ildebrano, só que é um pouco mais complicado, né? Então o Will fica mais fácil, então pode me chamar de Will diretamente e meu Facebook e Twitter também estão aí. E só acertando um pouquinho o SEO em relação ao que é e o termo que a gente utiliza aqui na SEO Master, que a gente trabalha, né? Então o vídeo está bem dividido entre quem já conhece SEO bem aprofundado e quem ainda não tem muito conhecimento. Então só para deixar bem igual esse conhecimento, falar um pouquinho do que seria o SEO aqui na visão da SEO Master, né? Então aqui a gente trabalha bastante com SEO pensando muito em uma conjunto de técnicas e estratégias, principalmente a estratégia, né? Para você poder aumentar a sua visibilidade na busca online. E o que a gente realmente faz para aumentar a sua visibilidade é através da melhoria da experiência do usuário. Ou seja, a gente vai estar sempre pensando no usuário, seja ele o homem, seja ele a máquina, no caso o buscador, o algoritmo do Google, né? Então essa experiência do usuário, a gente tem que estar sempre mesclando entre o melhor que é para o homem e o que é melhor para a máquina. Então pensando no homem, a gente pode ter uma experiência de usuário para as pessoas que é ótima, para que no Google, o algoritmo, no buscador, não consiga realmente rastrear aquela página, indexar aquele site e apresentar no seu resultado de busca. Então de nada adianta ter uma experiência ótima para o usuário homem, sendo que você não vai ter visibilidade nos buscadores. E da mesma forma, o contrário, né? Às vezes você faz um site perfeito para o buscador, para o algoritmo do Google, mas quando a pessoa entra no seu site, a experiência dela, principalmente pensando no e-commerce, a experiência de compra dela não é boa. Então você não vai conseguir converter, você vai ter visibilidade, mas não vai ter conversão. Então por isso que o usuário aqui, a gente pensa tanto no homem como na máquina. Só para ter uma ideia da indexação, como funciona, a gente tem aqui algum... Vou colocar o apontador. A gente tem aqui o robô do Google, no caso a gente está referenciando como uma nave espacial, né? Então ele vai entrar no seu site, vai navegar por dentro do seu site, através dos links, e vai pegar essas informações e colocar na base de dados dele. Ou seja, vai colocar no índice deles, e por isso que a gente chama de indexação. Ele pega todas as suas páginas, que eu acredito ser relevante, então ele pode rastrear o seu site inteiro, e considerar uma quantidade de páginas menor do que realmente você tem, porque as mais importantes não seriam todas. A partir disso, a busca. Quando a pessoa realmente entra no Google, executa uma busca por algum produto, algum termo de informativo, o Google vai no banco de dados dele, e a partir disso vê o termo mais... a página mais importante para aquela busca. E a partir de tudo que foi indexado na internet, ele apresenta a busca. Então nós temos diversos fatores. Hoje em dia a gente pode falar mais de 200 fatores para poder realmente dizer qual é o melhor site, quais são os 10 primeiros resultados. Então a gente tem uma quantidade bem grande de fatores. E só para quem ainda não ouviu falar também, a diferença do SEO e do EGS, do PPC, essa é uma imagem antiga da CERP, que é a do resultado de busca, só que a gente hoje em dia está bem diferente esse resultado. Então, além do SEO e do PPC, a gente tem a ideia do gráfico do conhecimento, que tem ficado cada vez mais forte. Então, se você buscar por tempo no Rio de Janeiro, você já tem um resultado bem mais completo aqui do tema. Já dá exatamente qual é a previsão de tempo no Rio de Janeiro. Se você chegar, procurar horário de cinema também no Rio de Janeiro ou São Paulo, você vai ver que você vai ter já um resultado com todas essas informações. Então, o resultado de busca cada vez está mudando e o Google tem dado esse resultado, essa informação logo de cara na CERP. Então, você muitas vezes não precisa entrar mais no site para realmente entender e saber aquela informação. Muito disso tem também prejudicado o quanto que os sites estão recebendo de acesso. Então, é importante ter em mente que você não vai estar só, quando estiver trabalhando no SEO, quando estiver trabalhando o PPC, link patrocinado, você só não vai ter hoje em dia as duas opções. Você tem outros formatos de resultados de busca e aí você precisa adequar o seu trabalho de SEO para esses resultados. E só para finalizar o exemplo, por exemplo, a gente teria a idade do Obama. A gente pesquisou pela idade do Obama, então já vem direto a idade dele e tem uma biografia do Obama aqui do lado. Aqui é mais só para situar a ideia do que é o SEO e mostrar um pouquinho do gráfico do conhecimento. Então, a partir disso, situando um pouquinho de SEO, a gente tem nosso estudo de casa. Então, hoje é sobre o mercado online, como analisar o seu mercado online, entender quem são os seus concorrentes. E saber a estratégia dele em relação ao SEO e saber o que você precisa fazer para poder definir a sua própria estratégia. A gente seleciona um caso. Aqui, hoje, o estudo de caso vai ser em cima de uma loja virtual. E as ferramentas que a gente vai usar são quais? A gente utiliza o OpenSite Explorer, o SendLush e o Majestic SEO. Todas elas são versões pagas, então a gente tem uma versão trial de cada uma delas, e também gratuitas, mas limitam em alguns momentos. Mas se você quiser fazer a sua estratégia para os próximos, digamos, seis meses, você pode pegar uma dessas ferramentas, fazer o trial delas e utilizar para poder fazer a sua estratégia. Então, a gente, só pausando um pouquinho aqui, que eu vi que tinha algumas perguntas, tem a questão de tempo para a demora para indexar uma página, e qual o melhor método para o Google na pesquisa, SEO e User Experience. A questão do tempo para a demora para indexar, o Google hoje é bem rápido, não tem um tempo preciso, mas se você subir um seu site, e você fez um... Outro site já está linkando para você, e você já fez o Webmaster Tool, já configurou corretamente, você já consegue que ele indexa, digamos, em um dia, dois dias. Então, isso é bem rápido. Eu vou fazer o seguinte, depois de cada final de sessão de slides, eu paro um pouco, pergunto se tem alguma dúvida, a gente condensa as perguntas nesse final de sessão, que eu acho que fica mais fácil para poder eu responder tudo de uma vez só. Tá? Combinado assim? Tá, beleza. Então, continuando aqui, a gente tem essas três ferramentas, e a loja que a gente vai analisar é a loja Olux. Não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês pesquisaram aí, é uma loja de moda, então a gente pegou essa loja como o nosso estudo de casa. Só para conhecer um pouquinho melhor ela, aqui já é a ferramenta OpenState Explorer. Se a gente colocar o Olux ali, o domínio dela, a gente vê a autoridade de domínio, e a autoridade da página. Então, essas são as métricas que a gente utiliza dessa ferramenta, para a gente poder ver o quão boa, digamos assim, em relação ao ranqueamento, boa em relação à autoridade, ela está para poder estar ranqueando bem. Então, a autoridade de domínio seria o quê? É o quanto o domínio inteiro tem de autoridade para poder ranquear bem. E a autoridade de página, cada página específica do seu site, você tem uma autoridade diferente. Então, aqui é sempre até 100, né? Então, o Olux, a gente tem uma autoridade boa, já pela experiência que eu tenho, e o que é mais importante é a gente estar comparando com o restante do mercado. Então, aqui é simplesmente você pegar o seu site e colocar nessa ferramenta, e descobre qual é a sua autoridade de domínio de página, não te acrescenta tanto se você não conseguir olhar a sua concorrência. Então, aqui a gente só tem um apanhado inicial do Olux, e a gente vai ver baseado na concorrência também. Aqui a ferramenta já é o SEMrush. No SEMrush, a gente coloca um domínio, a gente já consegue ver exatamente quais são as palavras-chave que ele está ranqueando, consigo comparar com outros domínios também. Então, nesse primeiro momento, só vendo o Olux, a gente colocou ele aqui no SEMrush, o que a gente tem? A gente tem uma visão um pouquinho mais geral, a gente sabe o quanto de tráfego orgânico que ele tem recebido, quais são as palavras-chave que ele está ranqueando. Então, eu tenho a quantidade de palavras-chave ranqueando durante um período. Vocês podem ver que teve um crescimento bem grande em setembro para outubro do ano passado, e isso manteve durante esse ano inteiro. Então, aqui a gente já tem uma visão geral de como está o Olux em relação às buscas orgânicas. E aqui no SEMrush, como eu comentei, a gente consegue ver as palavras-chave que o site tem recebido de acesso. Então, aqui a gente ordenou pelo tráfego. Então, a gente tem a ordenação pelo quanto de tráfego, pelo percentual de tráfego que essa palavra-chave leva para o site. Então, aqui a palavra-chave que mais leva acesso é LUC, mas não necessariamente é a palavra que tem maior volume de buscas mensais. Se você reparar, LUC tem R$2.000,00 e R$2.000,00 já tem R$60.000,00. E se a gente ordenar pelo volume de busca mensal, a gente consegue ver algumas oportunidades que o site não está aproveitando. Então, por exemplo, Coach, a marca tem um volume bem grande de busca e está só na décima posição. Então, poderia estar melhorando esse posicionamento. E várias outras palavras-chave, que nesse caso são mais red tail, essas palavras. E vem um volume bem interessante de buscas mensais que a gente poderia estar aproveitando para o LUC. Mas o quão difícil também é cada uma dessas palavras. Então, aí vem a análise também do mercado. Você entendeu se o mercado online, para realmente ver as sapatas, tem um volume bem interessante. Bolsas também, só que é uma palavra-chave red tail. Vale realmente a pena trabalhar ela? Ou vale a pena me direcionar para um outro conjunto de palavras-chave, um outro departamento, que tem uma dificuldade menor, mas que também vai me trazer um tráfego grande? Então, essa é uma das vantagens de você estar analisando o seu mercado, entendendo como está a dificuldade dele dentro do GSEO. Então, aqui a gente sabe que tem boas oportunidades nessas palavras, mas a gente precisa entender o mercado para realmente ver se a gente vai atacar, vai fazer a nossa estratégia em cima dessas palavras ou não. E aqui uma análise rápida. Nesse caso, eu não usei nenhuma ferramenta. Eu mesmo fiz diretamente essa análise on-page do site, no caso, vai ser o interno também a gente chama, do Olook. Então, em relação à estrutura e em relação ao conteúdo. A estrutura é só uma espécie um pouco mais técnico de GSEO. Para quem já conhece GSEO e trabalha com isso, vai entender um pouquinho melhor. E o logista, o ponto principal aqui é entender alguns pontos. Por exemplo, títulos e URLs amigáveis, que são bem críticas em relação ao GSEO. E também entender a questão de tempo de carregamento e conteúdo duplicado. Então, se vocês repararem aqui, essa foi uma análise mais completa do site como um todo. E depois, cada um desses tópicos, a gente pode fazer de páginas específicas, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, o look tem alguns pontos a melhorar, principalmente em relação a títulos, conteúdo duplicado a tempo de carregamento, no caso estrutural. E pensando no conteúdo, tem bastante aspecto que pode estar melhorando. Principalmente, se a gente pensar em um detalhamento maior dos produtos e uma descrição um pouco mais completa das marcas. Então, aqui é mais para ver as oportunidades que ainda dentro do look, a gente já viu que poderia estar melhorando. Aí, a ideia também, novamente, de analisar o mercado e ver quais dessas melhorias a gente vai priorizar antes. Então, dependendo de como está o mercado, a gente vai priorizar uma melhoria ou a inclusão de um conteúdo em relação a outro tipo de funcionalidade. Bom, aqui a gente já começa com os concorrentes, identificando quais são os concorrentes. Posteriormente, a gente identifica a estratégia desse mercado, principalmente baseado nesses concorrentes. E, por último, a gente cria uma estratégia para o look, de como ele poderia estar tirando melhor proveito, melhorando seu ranqueamento, baseado na estratégia dos concorrentes atuais do mercado. Quem quiser mandar a pergunta, vamos para a sessão de perguntas e respostas. Já tem algumas aqui. Então, o Tz aqui pergunta de qual é a ferramenta preferida. Na verdade, a gente aqui dentro utiliza essas três ferramentas e mais uma, que é a SearchMetrics também, em conjunto. Não tem nenhuma preferida. No caso, cada uma delas a gente complementa. No caso, o OpenSiteExplorer é muito para ver a autoridade das páginas e dos domínios. E o Senglush, a gente consegue ver bastante a questão dos concorrentes, como que os concorrentes estão no mercado, e saber um ranqueamento passado das páginas. O Majesca SEO, a gente vê bastante a questão dos backlinks, quantos links o próprio site tem, e como que os concorrentes estão de link. E o SearchMetrics faz uma união de todas essas três ferramentas que a gente comentou aqui. Então, não tem nenhuma preferida. Na verdade, é o complemento delas que realmente faz a diferença. Aí tem a questão do conteúdo duplicado. Vou responder mais duas perguntas para a gente não se estender tanto. O conteúdo duplicado em relação ao ranqueamento. O problema aqui é mais em relação à experiência do usuário. Como eu comentei ali, que o conteúdo duplicado, o Olook precisa melhorar isso. Quer dizer o quê? Quer dizer que tem muitas páginas, ou seja, várias URLs, várias páginas, que têm o mesmo conteúdo. Então, isso prejudica de duas formas. Uma é a do Google ter que rastrear, indexar o seu site, ter um trabalho maior em fazer isso, e muitas vezes perder algumas páginas, ou dar menos relevância para umas páginas que seriam mais importantes para você. E o outro ponto é que, se tem muito conteúdo igual, diversas páginas você, digamos, não tem a melhor experiência para o seu usuário. Então, se o Google identifica que o seu site tem um conteúdo, digamos, igual a outros sites, isso acontece muito com produtos que o fabricante coloca, que o lojista pega diretamente o texto enviado pelo fabricante, isso acontece muito. Então, não tem nenhuma experiência de compra diferente de uma loja para a outra. Então, a diferença maior vai acabar caindo dentro dos links. Então, essa experiência de compra é essencial, e essa experiência de você ter um conteúdo diferenciado faz com que você aumente a sua relevância, e o Google identifique que você tem algo interessante para mostrar para o usuário. Isso ajuda no ranqueamento. E aí, a segunda pergunta, a questão do Rich Snippet. O uso é o esquema realmente, o esquema.org, e o critério que passa para o uso, você tem alguns... A ideia é seguir realmente o que está descrito lá no site deles. E a maioria das lojas hoje já fazem o uso do esquema.org. Então, se você tiver um lojista e tiver uma plataforma alugada, então, siga as... Converse com a plataforma e tente seguir as recomendações do site. Então, vamos continuar aqui. Bom, para identificar os concorrentes, entrando no Sandrush, se alguém já estiver no Sandrush e colocou o seu site, o seu domínio lá, você tem uma opção de concorrentes. Você clicando nessa opção de concorrentes, você tem como identificar esses concorrentes. Aqui a gente ordenou pelas palavras-chave comuns, então, a minha sugestão é ordenar por isso, porque você consegue ver o nível de competição, você tem o nível de competição na segunda coluna e tem as palavras-chave comuns. Então, se reparar no nível de competição, você já recebe informação direta do domínio que é mais parecido que trabalha no mesmo nicho que o seu. Se você reparar aqui, no caso do Oluk, a gente tem a Dafit e a Patarela com bastante palavras-chave comuns, mas o nível de competição não é tão direto. Em paralelo, a gente tem o Uselax e a Glamour, que tem uma quantidade menor de palavras-chave comuns, mas é diretamente do mercado, do mesmo nicho do Oluk. Então, a nossa identificação dos concorrentes foi mesclando um pouco isso. dois sites que não são diretamente do nicho, mas que online conseguem estar concorrendo bem diretamente. Então, no caso da Dafit e Patarela seriam esses dois que a gente selecionou aqui como concorrentes fortes online, mesmo que de nicho não seja o mesmo mercado. E os outros dois são Uselax e a Glamour. Então, esses outros dois realmente são do mesmo nicho, do mesmo mercado do Oluk. Então, aqui a gente já selecionou os quatro concorrentes que a gente vai estar analisando para identificar a estratégia deles nesse mercado. E aí, comparando a questão da autoridade do Domi, a gente vê que o Oluk tem uma autoridade boa se comparada com os concorrentes diretos do nicho dela. Se for comparar com a Dafit e a Patarela, realmente, sem neto, precisa melhorar bastante. Então, a gente sabe que dentro do nicho a chance de Oluk estar rankeando bem é bem grande. Mas, para realmente ter um diferencial maior, você precisa estar trabalhando mais forte essa autoridade do domínio se quiser chegar realmente na Dafit e na Patarela. Aqui é uma métrica para indicar o quão forte seria aquele domínio para poder estar rankeando bem. Continuando, comparando agora o que a gente fez. A gente pegou Oluk no Sem Rush e comparou com cada um dos concorrentes. A gente vê aqui quais palavras-chave que ambos estão trabalhando, ambos estão rankeando. Então, se vocês repararem, tem muitas palavras-chave relacionadas à marca. Couture já aparece logo de cara aqui. E muitas outras palavras-chave, Head Stay. E se repararem, a Dafit é a que aparece melhor rankeada em todas. Então, o trabalho para poder realmente chegar próximo da Dafit seria bem mais a longo prazo. O concorrente seguinte, que é a Passarela. A gente também vê diversas palavras-chave bem parecidas, principalmente que a gente ordenou em relação ao volume, de tráfego mensal. A gente vê que as palavras-chave são bem parecidas, mas aqui a gente já vê que o Oluk consegue estar bem próximo de diversas palavras, diferente do que acontecia na Dafit. E mais para frente, a gente vai comparar o Oluk com cada um deles e ver em quais palavras-chave e qual funcionalidade ele poderia estar se diferenciando. E a Passarela é uma dessas que é forte, mas que você poderia estar se diferenciando em outros aspectos. Já para as duas, no caso do UseLex e a Glamour, que são do próprio nicho, a gente vê uma concorrência bem mais próxima. palavras-chave também bem parecidas com as anteriores, mas algumas específicas do nicho deles. E que o Oluk tem como melhorar e passar o UseLex, mas a gente vê que algumas palavras-chave, um está melhor, o outro está melhor em outros. Por último, a Glamour é a mesma coisa da UseLex. Aqui é só para ter uma ideia, um comparativo entre as palavras-chave com os concorrentes. Então, aqui a gente só identificou os concorrentes, viu um comparativo entre o Oluk e os concorrentes em relação à palavra-chave. Dá para pegar essas palavras-chave e exportar para Excel e fazer um trabalho mais detalhado. Aqui eu não quis detalhar tanto, porque senão a gente não ia dar tempo de apresentar todo o estudo. Mas você consegue exportar para o Excel a comparação entre cada um dos concorrentes e analisar com calma o que você está ganhando, o que você está perdendo e qual oportunidade você poderia ter ali. Para entender um pouquinho da estratégia do mercado, a gente precisa entender um pouquinho do conceito de links. Então, como eu comentei antes, o Google vai indexar e rastrear seu site através dos links que estão dentro dele e também dos links que você recebe fora. Então, o conceito essencial de links é como o voto de confiança. Então, se o seu site possui muitos links de outros sites, quer dizer que esses outros sites te dão um voto de confiança e falam que o seu site é bom. Então, se forem ainda sites do mesmo nicho que o seu, melhor ainda que você passe a ter voto de confiança dizendo que o seu site é bom naquele nicho. Então, a ideia do algoritmo do Google essencialmente foi baseada nos backlinks. Então, quanto mais backlinks você receber e backlinks de qualidade, mais forte é o seu domínio. Então, sua chance de ranquear é maior. Então, originalmente, os backlinks tinham uma força enorme. Hoje em dia ainda tem uma força bem grande, mas está sendo mesclado com outros, digamos, outros fatores de ranqueamento. Então, o conteúdo, por exemplo, é um fator que aumentou consideravelmente, principalmente por você aumentar a diferença de compra do seu usuário, do seu cliente. E aqui, só para ter uma ideia dos tipos de links, a gente pode ter um link institucional. Então, aqui o exemplo é a Coca-Cola, você tem um link direto com esse texto, Coca-Cola, é um link institucional. Pode ter um link com a palavra-chave exata, que é refrigerante. Vamos dizer que a gente está linkando para páginas sobre refrigerante da Coca-Cola. Então, a palavra-chave exata é refrigerante. Você tem outra opção que é a palavra-chave inclusa. Então, você ainda tem refrigerante aqui dentro, mas está dentro de uma praga um pouco maior. E temos links um pouco mais genéricos, que é o Veja Aqui. Então, a ideia é ter uma mescla entre esses tipos de links. A palavra-chave exata, um tempo atrás, estava sendo usada muito fortemente. Então, se você perder só se focar nesse tipo de link, ou seja, em palavras-chave exata, você vai conseguir melhorar o ranqueamento em um determinado momento, mas se você exagerar, você vai ter uma punição. O Google já passou a identificar que muitas pessoas só utilizavam a palavra-chave exata para poder melhorar o ranqueamento. Então, o ideal é ter uma mescla entre esses tipos de links. E tem a relevância do link. Então, tem alguns fatores que influenciam para dizer se um link é relevante ou não. Tem a posição dele, ou seja, se ele está no meio do conteúdo, se ele está no rodapé, se ele está na barra lateral, essa posição influencia. Então, o importante é estar dentro de um conteúdo que fala sobre o seu assunto. Isso, você tem uma relevância bem grande em links dessa forma. E links em rodapé e barra lateral, principalmente aqueles em cima de parceria, tem uma relevância menor. Mas isso não quer dizer que você também só tem que conseguir um link de um tipo. A ideia é continuar formando esse tipo de parceria, mas não exagerar e mesclar também esse tipo de link. Um outro ponto é a posição na lista. Então, se você tem, por exemplo, um artigo que fala sobre as 10 melhores plataformas de e-commerce, se a sua estiver logo no início, o peso também vai ser maior. Os links em imagem, então a sugestão é ter link em texto diretamente. Mesmo você colocando o alt da imagem, não tem o mesmo peso de um link em texto. O número de palavras também como âncora, ou seja, aquele tipo de link que a gente indicou, que é a palavra-chave inclusa, se for uma frase maior, é pior. A palavra-chave exata te dá um peso maior, mas novamente, sem exagerar nesse tipo de link. E o site-wide é se aquele link é no site como um todo ou só em determinadas páginas. Então, um exemplo aqui, claro, é quando você tem uma parceria que você recebe o link no rodapé de um site. Então, esse link vai estar dentro do site inteiro. É melhor você ter poucos links de muitos sites do que muitos links de um site só. Seria o paralelo de você só ter uma pessoa falando de você ou ter várias pessoas falando uma vez de você. Então, você tendo links em vários domínios diferentes, é melhor do que links em um domínio só. E aqui alguns fatores para analisar, que a gente vai estar analisando com mais calma ali. Aqui é o texto âncora, aqui o exemplo do Olook, quais o tipo de texto que está no link que você recebe. Quais são os domínios que estão apontando, a quantidade deles e quais são os domínios. Então, são alguns fatores para a gente analisar quando a gente for analisar essa questão dos links. E diagnóstico de links é saber, identificar e fazer uma auditoria para saber se os links que estão recebendo são bons ou não. Então, aqui eu já comentei algumas coisas, a maior parte são links institucionais. Então, se você só tiver links falando da sua empresa, então esses links são válidos. Só que o interessante é ter links também para cada uma das páginas, não só links para home. As pessoas geralmente conseguem, são parcerias e acabam linkando para home. O interessante é você ter uma quantidade maior de links, linkando para várias páginas do seu site. Os textos âncora natural, como eu já comentei, fazer uma mescla daqueles tipos de link. Tem uma quantidade maior de domínios de referência apontando para você, ou seja, várias pessoas falando de você, não somente uma. Links para páginas profundas. Novamente, a ideia de você não ter só link para home, ter link para diversas páginas internas de produto ou categoria. E, por último, diversidade de tipos de domínio. Então, também não ter só links que sejam de um tipo específico. Por exemplo, você conseguir link só de diretório de sites, diretório de artigos. Esse tipo de link tem uma relevância bem menor hoje em dia. E não é interessante ter só de um tipo de domínio. É interessante ter uma diversidade maior. Aqui só um diagnóstico rápido de links para a gente poder analisar um pouquinho melhor essa estratégia dos concorrentes. Para quem não tem conhecimento tão grande de SEO, é importante entender um pouquinho melhor essa questão dos links. E agora a gente vem para a parte da estratégia dos concorrentes. Então, nessa estratégia, o que a gente fez? A gente utilizou a ferramenta Majestic SEO aqui. Essa ferramenta, a gente consegue identificar a quantidade de backlinks dos concorrentes. Então, o primeiro aqui, ponto, é se vocês observarem a Dafit, a quantidade de backlinks dela é enorme. Então, se você for querer concorrer no site como um todo com a Dafit, vai ser bem complicado. Você vai ter que ter um investimento bem grande. E aí, no caso, a ideia é identificar as oportunidades de concorrência direta com a Dafit, onde ela não está tão forte. Outro ponto interessante aqui na seta também é da Glamour. Que, se vocês repararem, em relação ao restante dos concorrentes, eles não têm uma quantidade tão grande assim de backlinks. Mas eles têm uma diversidade boa de domínio e de referência. Então, foi aquilo que eu comentei. Eles têm menos links apontando, ou seja, o total de apontamento é menor, mas tem como se fossem mais pessoas falando deles. Então, se comparar com a Uselets, eles têm uma quantidade maior de backlinks, mas seriam menos pessoas falando deles, porque tem menos domínios de referência. Então, em muitos domínios que apontam para a Uselets, tem uma quantidade bem grande de links. Então, a Glamour, vocês repararem, eles conseguem distribuir um pouquinho melhor isso. Então, na hora de receber um peso maior em determinadas palavras-chave para ranquear, a Glamour vai conseguir ranquear melhor do que a Uselets. E aí, cabe a nós identificar cada um desses melhores palavras-chave para eles poderem estar ranqueando. E um outro ponto que é interessante é o Citation Flow, que é o que é essa métrica. É o quanto de peso um determinado site passa para o seguinte, ou seja, em relação ao peso do site. Tem o Trust e o Citation. O Trust é em relação ao fluxo de tráfego. Então, se um site dos backlinks que eles recebem, ele tem recebido um tráfego grande. E o Citation é em relação ao quão de peso esse outro site pode passar para o seu na hora de linkar. Então, aqui a gente consegue ver que esse peso é bem distribuído entre todos esses sites. Essa ferramenta que a gente usa foi a Majest, para a gente poder ter uma visão geral dos backlinks, dos concorrentes e do próprio Olook. Aqui também, como eu comentei antes, tem a quantidade geral de backlinks e a quantidade por domínio de referência. Aqui é só uma outra visão para poder ver que a quantidade geral de backlinks da FIT é bem diferenciada. A passarela vem logo em seguida, só que se a gente for ver domínio de referência aqui, o Olook lá em cima nem aparece. Aqui embaixo já aparece como uma quantidade boa. Então, essa diversidade entre domínios linkando, ou seja, como se fossem pessoas falando várias vezes ou poucas vezes, o Olook tem algo bem interessante também. E aqui, analisando os textos âncoras. O ideal é você ter acima de 75% de outros tipos de texto âncoras. Você tem a marca sendo falada. Então, aqui no caso da FIT, poderia melhorar isso um pouco mais. Por quê? Porque os links, falando da marca diretamente, eles têm uma quantidade muito grande. Então, poderia ter uma diversidade maior entre links apontando com o nome da marca e links que estão apontando com outro texto âncoras. Principalmente aqui, seriam palavras-chave e palavras-chave inclusas. A passarela já tem um volume bem interessante entre páginas linkando com o nome direto da passarela e páginas linkando sem o nome da passarela, com palavras-chave específicas. E aí, o UseLeads e a Glamour também tem essa proporção bem interessante. Aqui é só para a gente poder ter essa ideia do texto âncora, como está essa diversidade. E aqui, o que a gente tem? Eu destaquei em amarelo, não sei se todo mundo está conseguindo ver aí, mas eu destaquei em amarelo as páginas que seriam mais interessantes. Então, dentro do Majest QSO, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e colocar pelo menos dois concorrentes que tenham um determinado backlink. Então, por exemplo, o YouTube, ao menos dois dos concorrentes do Look têm links do YouTube. E eu ordenei pelo Alexa, pelo ranking do Alexa. Então, eu sei que o YouTube tem um grande volume de tráfego e pelo menos dois dos concorrentes do Look têm links pelo YouTube. Então, é interessante esse tipo de análise. Por quê? Porque eu consigo analisar outros tipos de sites que pelo menos dois concorrentes têm. Então, aqui, por exemplo, eu tenho comunidade.net e Mundos das Tribos e, por exemplo, o Mukashop também. E aí, eu consigo ver que pelo menos dois dos concorrentes têm trabalhado com afiliados, que no caso é o Mukashop. Têm trabalhado com blogs, no caso aqui, por exemplo, o blog da Tátia. Têm trabalhado também a parte da assessoria de imprensa, com o Dia Rio. Então, eu consigo identificar quais tipos de domínios estão linkando para esses concorrentes. E, a partir disso, aqui eu coloquei só um resumo, mas eu consigo ver exatamente quais são esses links. Então, eu consigo, a partir disso, saber quais são as estratégias desses concorrentes. São pelo menos dois dos concorrentes que eu sei que têm links nesses domínios. Então, são domínios interessantes, principalmente esses blogs. E seria interessante a pessoa responsável pela estratégia de SEO, de marketing do Look, estar entrando em contato com esses blogs para poder também formar um relacionamento e conseguir um link ou, no caso, uma publicação de um conteúdo lá. Ou pode também ser uma parceria. Se for um portal de moda também, a pessoa responsável pela parte de moda do Look entrar em contato, passar-se também um colaborador lá também, bem interessante. Ou, no caso de afiliado, o Mukashop tem crescido bastante e diversas. lojas de moda têm trabalhado com eles. Então, se não trabalha ainda, seria interessante estar trabalhando também. Então, você está vendo que, além de gerar link, está gerando também vendas diretas por essa rede de afiliados. Então, aqui é uma estratégia que a gente já identificou, que pelo menos dois dos concorrentes trabalham dessa forma. Então, se a gente quiser analisar de outra forma, a gente pode analisar como? A gente pode ver os backlinks dos cinco sites. Então, eu sei quais domínios que estão linkando para cada um desses sites. Aqui, eu incluí o Look também, a Dafit, a Passarela, a Glamour e a UseLess. Então, todos os cinco que a gente está analisando, eu estou vendo qual a quantidade de links cada um deles tem recebido. Então, se repararem, a estratégia da Dafit está bem associada em blogs. Então, do Blogspot, do WordPress, eles têm um volume bem grande de links. Então, a grande parte da estratégia de backlinks dele, de estratégia de marketing da Dafit, está associada com os blogueiros. Então, tem recebido um volume bem grande de backlinks desse tipo de site. E não só pelo Blogspot e WordPress, mas se repararem aqui embaixo, eu só marquei páginas de sites de blog. Então, Garotas Estúpidas, por exemplo, eu sei que um post patrocinado lá e outros tipos de postagens não são baratos, mas é uma estratégia bem interessante que gera vendas e ainda gera um backlink para o seu site. Então, aqui é entender como a estratégia de companhia está se dando e, essencialmente, a gente tem visto que uma estratégia que mescla a obtenção de backlinks com a geração de vendas direto por esses backlinks é a mais interessante. Então, aqui, por exemplo, na Cuponation também, você vê que a Dafit tem um volume bem grande de backlinks lá. Então, tem muitos cupons de desconto também que é oferecido. E aí, vendo o Olux diretamente, tem uma mescla bem interessante. Só que, se realmente quiser buscar a Dafit, vai ter que aumentar muito isso. Agora, se for comparar com os outros concorrentes, por exemplo, a Useless e a Glamour, a gente já vê que o Olux já faz um trabalho bem interessante. Aqui, seria mais direcionar para as oportunidades, para os produtos e categorias que a gente identifica como oportunidades melhores, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Mas, dentro do próprio nicho, a gente vê que a estratégia definida pelo Olux já está bem interessante, uma vez que os concorrentes diretos têm um volume um pouquinho menor de backlinks desses sites. E, aqui, por último, a gente vê a estratégia interna, ou seja, o SEO ou o OPI dos concorrentes. Então, a gente já está comparando cada um daqueles tópicos que eu falei inicialmente lá, quando eu comentei só sobre o Olux, a gente compara cada um dos concorrentes. Então, a gente já viu a estratégia de backlinks, a gente sabe como cada um deles está em relação a essa estratégia. E, agora, a gente vai ver a estratégia interna dos concorrentes. Então, aqui, o primeiro são os títulos, os URLs amigáveis e os RGs. Nesse ponto, principalmente em relação aos títulos, somente a da FIT tem uma regra que segue um padrão interessante, porque, dentro do e-commerce, é bem complicado você estar otimizando todos os títulos, principalmente se for uma loja bem grande. Então, é interessante você ter uma regra de formação desse título para que, em determinados pontos, você faça um refino. E aí, a formação da maioria dos produtos, das suas categorias, já tem uma formação interessante. Então, pensando nisso, tem como otimizar os títulos do look e é uma falha, principalmente, dos concorrentes, da partarela, do useless e da Glamour. Então, otimizando, refinando esse título, a gente vai conseguir um diferencial em relação a esse concorrente. E, pensando em URLs amigáveis e reds, no URL amigável, só a partarela não é tão boa, a formação, apesar de já ter alguma coisa, poderia estar melhorando, mas é algo que também não faria uma diferença tão grande. Então, pensando em URLs amigáveis, a concorrência também está bem semelhante ao que o Olook está. Nos regens, o Olook e a da Pitch são os que estão mais... que estão corretos. A partarela e o useless e a Glamour não têm essa implementação corretamente, só que, hoje em dia, a parte do Regens, que é principalmente a ideia do H1, não tem dado uma diferença tão grande. Então, apesar do Olook já estar bom nisso, é algo que não vai trazer uma diferença, sim, logo de imediato, pensando em ranqueamento. O seguinte, são aspectos mais técnicos do Sitemap e Robux. É só para identificar para o Google poder rastrear e indexar melhor o site. Então, no caso do Olook, precisa corrigir alguns detalhes no Sitemap, mas também não é algo que vai impactar no ranqueamento. mas sim vai impactar no rastreamento e na indexação de algumas páginas. Então, pode impactar no rastreamento se algumas páginas importantes não estiverem sendo rastreadas e indexadas corretamente. E aí, realmente, precisa... Realmente, isso vai impactar no ranqueamento. Um outro ponto aqui de conteúdo duplicado, que é o canônico e a paginação. Então, o que seria isso? Seria principalmente os pontos relacionados a filtro, a paginação e a ordenação. Então, nesse ponto, só a Darfit implementou corretamente. Então, já é um diferencial que, por exemplo, o Olook implementando já conseguiria ter esse diferencial para poder melhorar o seu ranqueamento, fazer com que o Google entendesse melhor as suas páginas e desse a relevância adequada para a página que interessa. Então, por exemplo, se você tem uma página que é de blusa, uma categoria de blusa, e aí você tem uma ordenação dentro dessa página de categoria, ou seja, ordenação por menor preço, ou ordenação na mesma questão alfabética, passa a gerar uma nova URL. Então, essa URL não pode ter... O Google entender que ela vai ter relevância. Você tem que passar a relevância dessa página que foi ordenada para a página principal de blusa. Então, é isso que nenhum... Somente a Darfit, no caso, faz corretamente, nenhum dos outros concorrentes faz. Então, você fazendo isso, você implementando essa questão técnica, você já vai ter um diferencial bem grande em relação à concorrência. Em seguida, a gente vê a parte do Snippet, que é um ponto que vai te ajudar bastante pensando no CTR, que é a taxa de cliques do resultado de blusa. A implementação única que não implementa corretamente é o Glamour. E temos também o tempo de carregamento, que, no caso, o tempo de carregamento é algo bem crítico, que eu geralmente indico a ferramenta do Google, que é o Speed Site. E essa ferramenta, você... Estando com um valor acima de 85, em torno de 85, 90, já é bem interessante. Aqui, no caso, nenhum dos sites está com essa velocidade de carregamento adequada. Então, é mais um ponto que poderia estar se diferenciando em relação à concorrência. O LUT poderia estar se diferenciando. Em seguida, a gente vai para um aspecto um pouco mais de conteúdo, né? Que aqui é um ponto que a gente sabe que, hoje em dia, já tem dado uma relevância maior, e tem feito com que você melhore o seu ranqueamento trabalhando a parte do conteúdo. Então, aqueles aspectos técnicos que a gente viu, são importantes dentro de algumas estratégias. Então, se você quer realmente ter um diferencial maior em relação à concorrência, trabalhe a parte do conteúdo. O aspecto técnico precisa identificar quais que realmente vão ter um diferencial grande. Então, por exemplo, no exemplo anterior, o título seria bem interessante a gente trabalhar. Agora, nesse exemplo aqui de conteúdo, se reparar de categorias, o LUT já consegue se diferenciar dos concorrentes, mas, se for reparar em marcas e produtos, você não tem uma descrição tão grande, não tem detalhamento tão grande dos produtos. Então, é importante que seja feito isso para poder você se diferenciar e conseguir fazer com que melhore o seu ranqueamento. Principalmente em relação às marcas. A gente já viu que tem um volume bem grande de busca pelas marcas. Então, se você conseguir não ter um conteúdo diferenciado nessas páginas de marcas, você já vai conseguir se diferenciar da concorrência. E, nesse caso, as páginas de marcas e os concorrentes diretos, que são a Users e a Glamour, eles já têm um conteúdo ali. Então, é essencial que o LUT tenha também esse conteúdo. Aqui, o outro ponto é relacionado aos vídeos. Então, a gente, tanto em relação ao YouTube integrado e o vídeo no produto, se vocês lembrarem, a gente teve a comparação de backlinks dos concorrentes e, pelo menos, dois deles tinham links do YouTube. Então, além de trazer um tráfego direto do YouTube para o seu site, você também consegue fazer com que você tenha um backlink direto do YouTube. Então, você vai conseguir uma força maior para essas páginas que tenham link direto do YouTube. E, além disso, o vídeo no produto também é um diferencial bem grande. Nesse caso, só o Uselets que tem. Então, seria um diferencial bem interessante também para ser feito dentro do LUT pensando na concorrência. E, por último, o blog integrado, que eu chamo de blog integrado, é a integração entre os produtos lá no blog. Então, se você fez uma postagem no blog, você indicar quais produtos realmente estão relacionados àquele post ou se for o que o LUT faz muito bem, é ter um post que fala sobre um look diferente e aí você diz quais produtos que compõem aquele look. Se pensar em outro mercado, você pode fazer algo parecido também. Aqui a gente fechou, então, as estratégias do mercado. A gente vai, por último, para montar a estratégia da loja, no caso. Pensando tanto o que a gente identificou de oportunidade dentro desse mercado. Só dando uma pausa para poder ver as perguntas. Tem oito perguntas aqui já. Então, tem uma pergunta bem interessante. Se o Google penaliza um blog com links para o mesmo site, nosso blog fica fora do site da empresa, mas falava para não colocar mais links apontando para o nosso site lá. Então, essa parte do blog é bem interessante que o blog esteja dentro do próprio domínio da loja, não só pensando nessa questão de penalização. Porque é meio estranho você ter no blog só apontando para o mesmo site. Isso vai gerar uma certa desconfiança do Google e realmente pode ter alguma questão de penalização. A questão é como foi feito isso. Mas o ponto mais importante aqui é que você tendo um blog dentro do seu site, seja como um subdomínio, ou seja, blog.site.com.br ou como subpartita, que no caso seria site.com.br barra blog, é interessante porque você passa a ter o link para o seu blog, e aí esses links ajudam a fortalecer o seu domínio também como um todo. Então, sua loja passa a ter um fortalecimento maior por causa dos links que estão recebendo do seu blog. e você vai ter um peso, por exemplo, se o blog estiver fora do seu site, você vai ter o peso desses links para o seu, só que tem um certo problema em relação a como você faz isso, e além disso, você não recebe o peso que o seu blog está recebendo quando ele tem um link direto para um artigo que você publicou lá. Também é mais interessante você ter o blog dentro do seu próprio domínio, sim. Então, o que comentou aqui da ferramenta de velocidade foi justamente o que eu comentei, foi PageSpeed Insight. Essa ferramenta PageSpeed Insight, o Rafael aqui estava comentando, que você pode ser como um plugin do Chrome, que é o que eu uso aqui também, mas você pode entrar diretamente no site lá do Google e utilizar o PageSpeed Insight. Tá, então a gente tem duas perguntas aqui interessantes. Uma é em relação ao e-commerce com 1.200 produtos, qual é a melhor estratégia de comercialização de hobby de SEO. Então, essa quantidade de produtos é bem grande. Então, a ideia aqui é o quê? Você vai começar o job de SEO focando em seus departamentos, suas categorias que mais vendem, ou seja, os produtos A e B. E aí, a partir disso, você vai trabalhando o restante do site. Você realmente não tem como atacar tudo de uma vez, seu site inteiro. Então, define junto com uma equipe de SEO qual é a prioridade da sua loja. A equipe de SEO tem que entender qual é a estratégia da loja para realmente trabalhar o SEO em conjunto com a sua loja. Então, não adianta nada você ter uma estratégia em SEO diferente da estratégia do restante da sua loja. Vamos ver a estratégia. A gente já está batendo nessa uma hora, então, vou dar uma acelerada um pouquinho maior aqui nessa parte da estratégia. A ideia seria definir a estratégia do luto pensando nessa concorrência. concorrência. Então, a gente já identificou quais seriam as estratégias dos concorrentes, principalmente em relação a backlinks e em relação à parte interna. E a gente vai definir uma estratégia que talvez poderia ser interessante começar a ser feita. Então, aqui a gente viu uma das estratégias que poderia ser feita ser em cima das marcas. A gente viu que as marcas têm um volume bem grande de busca. Aqui eu listei só três delas. Seriam a coach, a mercado e a espaço-fecha. Então, aqui a gente viu o volume delas e a dificuldade. Então, no caso, essa dificuldade é uma das ferramentas da Most também que a gente utiliza. E aqui, pensando no volume e dificuldade, seria interessante trabalhar com o mercado e com a espaço-fecha, uma vez que a coach já teria uma dificuldade maior. Então, o que a gente poderia fazer para trabalhar pensando nessas marcas? Inicialmente, eu peguei só como exemplo essas duas, essas três no caso, mas a ideia seria repassar isso para as outras marcas também e fazer uma pesquisa um pouco mais completa de palavras-chave associadas às marcas. Então, pensando na parte estratégica das marcas, o site do Look não tem um link para as marcas. Então, o link está lá em cima no menu. Vai para uma página que tem todas as marcas. Então, seria interessante você pegar as principais marcas, por exemplo, se fossem aquelas três, ou um pouco mais, ou mais simples, e já colocar diretamente no menu. Então, nesse menu de marcas, você já pode estar linkando diretamente para essas marcas principais. Isso por quê? Essa lincagem interna é bem interessante, é bem importante. Então, você passaria a ter esses links para as marcas importantes, e você passaria a estar dando maior, passando autoridade para essas outras páginas de marcas que seriam importantes para você. Outro ponto é, a gente pegou aqui, por exemplo, a palavra-chave espaço-fecho, e nessa palavra-chave, o que a gente fez? A gente analisou o que seriam os resultados da série. Então, do quinto ao sétimo, a gente vê que são os concorrentes da Olook. E o Olook só aparece em décimo sexto lugar. Então, aqui a gente tem alguns pontos que a gente poderia estar melhorando, pensando no que o concorrente já está trabalhando em relação a essa palavra-chave específica, espaço-fecho. Aqui eu peguei essa para exemplificar. Mas, aqui o ponto é entender as oportunidades que a gente viu de estratégia dos concorrentes e aplicar a melhoria de pontos específicos. Então, aqui a gente vê que é em relação a links específicos para essas páginas que estão ranqueando bem. Então, a da Fit já tem uma quantidade bem grande de backlink, pensando nessa página específica, que já tem 12, para essa página de marca da espaço-fecho. Aí, o Zilege tem 4, a Glamour só tem um link, mas, em compensação, o Olook não tem nenhum link para essa página da marca. Então, essa página de marca específica da espaço-fecho, a gente viu que tem uma dificuldade boa de se trabalhar, tem um volume interessante também, mas, o Olook não tem nenhum backlink para essa página. Então, seria interessante trabalhar a ideia de geração de um backlink para essa página específica do Olook, para poder melhorar o ranqueamento dela. E aqui a gente compara um pouquinho a página de cada um dos concorrentes. Se você reparar o Glamour, você já tem um texto direto aqui, já tem um texto específico da Space Fashion, é um texto pequeno, mas poderia ser trabalhado maior, e tem um sortimento de produtos também não tão grande. Então, você teria uma oportunidade de o Olook trabalhar um conteúdo maior e trabalhar um sortimento também maior de produtos dentro da página. A da Fiche utiliza um padrão que tem um texto sempre do lado esquerdo, e o sortimento da Fiche é bem interessante para essa página de marca. Então, eles já trabalham muito bem isso. Mas, pensando na Glamour, o Olook tem uma oportunidade de trabalhar um texto um pouco mais completo, um conteúdo mais completo dentro dessa página de mar, e um sortimento maior também para poder se diferenciar em relação ao Glamour. No caso do UseLegs, ele já tem um texto um pouquinho maior, mas mesmo assim é bem pequeno, se for analisar aqui, é uma descrição curta do espaço-fecho. Então, não tem como trabalhar uma descrição curta assim, mas lá no final, trabalhar uma descrição bem mais completa, ou seja, no final que eu falo, após a vitrine de produtos. Então, e o sortimento também é menor em relação aos outros concorrentes. Então, para se diferenciar nessa página de marcas, e aí no caso a gente pensando no espaço-fecho, mas pode aplicar de uma forma geral para as outras marcas também, o Lutos Passar tem uma descrição curta do espaço-fecho, tem uma descrição mais completa lá após a vitrine de produtos. Então, já é uma estratégia que você já consegue estar se diferenciando em relação aos concorrentes. Então, como eu mostrei aqui, aqui no caso é o Olook, você já tem uma imagem, atualmente eles já mudaram esse texto que estava como imagem aqui no banner, para realmente texto, então como imagem não fazia muita diferença, agora como texto já está melhor, mas mesmo assim ainda é uma descrição curta. Um sortimento de produtos já é bem interessante, e uma sugestão seria aumentar essa quantidade de conteúdo também. Então, a gente poderia estar trabalhando um conteúdo mais completo sobre o espaço-fecho para se diferenciar, uma vez que, como a gente viu, não tem nenhum backlink para essa página, e os concorrentes têm backlink, e ela pode se diferenciar em relação ao conteúdo aqui. Então, seria um exemplo de como poderia estar se diferenciando dos concorrentes. Outra ideia para definir uma estratégia seria definir um nicho de produtos. Então, por exemplo, a gente definiu um nicho aqui de calçado. A gente pegou alguns desse nicho de calçado, que foram botas femininas ou mocassim, e vimos um volume de acesso mensal para palavras-chave relacionadas, botas femininas ou mocassim. Então, no caso aqui, mocassim tem um volume bem interessante, e, de acordo com a ferramenta, também a dificuldade não é tão grande. Aqui, no caso, a ferramenta utilizada foi do mod. E, continuando, a gente ainda tem mais dois outros grupos, no caso, o PipToy e o Scarpin. E, novamente, a gente vê um volume bem interessante, quase próximo do mocassim, só que a dificuldade a gente percebe que é um pouco maior. Então, a gente passa a mesclar entre concorrência, no caso, a dificuldade, e o volume de buscas mensais. Nesse caso, a gente está analisando agora o mocassim feminino. Então, pelo que a gente conseguiu ver daqueles grupos, seria mais interessante trabalhar dentro do grupo do mocassim. E aí, aqui eu peguei uma palavra-chave específica, é o mocassim feminino, para a gente poder analisar e ver o que a gente poderia estar melhorando, ter oportunidade em cima dessa palavra-chave, e ir pensando na concorrência. Então, o primeiro site para a mocassim feminino é o da Fit, e a Batarela está em terceiro. Isso foi ver, o look está só em 98ª posição. A partir disso, o que a gente tem de oportunidade? A gente vê a questão dos backlinks, Então, a da Fit, novamente, ela tem uma quantidade interessante de backlinks para essa página específica, falando de mocassim feminino. A Batarela só tem um, mas a linkagem interna, eu não coloquei aqui na ferramenta, mas a linkagem interna para a mocassim feminino é bem interessante também. E, além disso, o peso do domínio da Batarela também influencia bastante aqui. E o look, no caso de mocassim feminino, já passa a ter alguns backlinks, o que ajuda bastante nessa melhoria do ranqueamento dessa página específica. E aí, vendo a questão do conteúdo, a gente pode estar trabalhando um conteúdo mais completo, no caso da Fit aqui, ela se continua, eu vejo um padrão dele aqui na barra lateral, que a minha sugestão é não utilizar esse padrão, uma vez que esse conteúdo só vai ser interessante para o buscador, no caso, máquina, ou buscador homem, no caso, os seus clientes, os seus usuários, eles não vão se aproveitar esse tipo de conteúdo. Eles simplesmente vão passar direto por esse conteúdo que a da Fit utiliza. Se for ver da Batarela, a Batarela tem um sortimento bem interessante de produto, mas não trabalha nenhum conteúdo nessa página de categoria. Então, o interessante seria estar trabalhando um conteúdo porque você sabe que a Batarela não tem esse tipo de trabalho no site dela, principalmente nessas páginas de categoria. Então, o Oluk poderia estar se diferenciando da Batarela nesse ponto. E aqui é o exemplo do Oluk, ou a página de mocacin feminina. Então, a gente aqui já vê uma descrição um pouquinho mais curta dessa página de categoria, mas a gente poderia estar melhorando ainda mais isso através de uma descrição um pouco mais completa. E para cá, para uma dessas palavras-chave que a gente viu, no caso, aqui dois exemplos, mocacin feminino e o espaço fashion, a gente pode estar refinando ainda mais a otimização. O que seria esse refilo? Seria um trabalho mais completo em pensando no título e pensando nos aspectos técnicos também de SEO. Você entender aquela página e refinar ela. E não só técnico, mas principalmente de conversão. Então, analisar, principalmente, essa criação do conteúdo, analisar como que esse conteúdo está influenciando na conversão. E aí, por último, a gente analisa um pouquinho aqui as palavras-chave gerais. Então, onde a gente poderia ter oportunidade nessas palavras-chave mais gerais. Então, aqui, o que eu chamo de palavras-chave gerais? São palavras-chave que tem um volume bem grande de busca. E nesse volume grande de busca, faz o quê? Ela tem uma concorrência também muito grande. Então, sapatos é uma palavra-chave de TI. Então, tem um volume bem grande, mas também tem uma concorrência bem interessante aqui. Então, é uma palavra mais difícil de ser trabalhada, porque tem uma concorrência maior. E aí, aqui, a gente deu algumas dicas de como a gente poderia estar trabalhando essas palavras-chave. Então, aqui, só no caso, se a gente pegasse roupas femininas, que hoje a gente tem 60.500 buscas mensais, em média, a gente, trabalhando essa palavra-chave na página específica do look, o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria refinar o título e a URL. Então, só trabalha roupas femininas. Então, a gente pode, o título, trabalhar... A palavra-chave já está bem trabalhada, mas a gente pode trabalhar um estímulo maior pensando na venda. A URL, trabalhar a palavra também feminina ali dentro. A gente também pode criar um conteúdo único aqui. Então, eu chamo de landing page, mas seria a ideia de colocar um conteúdo único nessa página de categoria. Então, por exemplo, a gente viu um mocassin feminino, feminino, que o look já tem conteúdo único ali dentro, mas em roupas femininas eles não têm. E, além disso, tem um backlink, principalmente em blogs, diretamente para essa página. Então, seria três pontos bem essenciais para serem trabalhados e receber links, criar o conteúdo e refinar a parte de título e URL. Então, são três pontos que a gente já começa a trabalhar para poder ter um resultado melhor nessa página específica. E, por último, a gente tem algumas opções aqui de como conseguir esses backlinks. Então, como eu mostrei anteriormente, a gente tinha essa tabela com quais são os domínios que pelo menos dois concorrentes estão recebendo backlinks. Então, aqui, por exemplo, o YouTube, eu verifiquei que o look já tem diversos vídeos no YouTube, mas não estão com o link apontando para as páginas específicas. Então, seria algo bem rápido de você trabalhar, você já consegue um tráculo direto do YouTube e ainda consegue o backlink de lá. Um outro ponto seriam os blogs. Então, vários desses blogs são bem, digamos, só aceitam post patrocinado ou review de produtos. Então, é uma forma de você trabalhar. A maioria desses artigos patrocinados e review de produtos vão ser com nofollow. Só que a gente, novamente, não está só pensando no backlink. A gente está pensando também no tráfego que vai ser originado e você vai conseguir vender através desse tráfego. Então, essa mescla de links do follow e nofollow é bem interessante. E também, se você estiver trabalhando esses blogs, você não vai se beneficiar somente no SEO. Você vai se beneficiar também na questão de vendas que aquele tráfego direto daquele blog vai proporcionar. E, além disso, um outro tipo de site que você pode estar passando a trabalhar mais são a rede de afiliados. Então, novamente, também, muitos desses backlinks de rede de afiliação nofollow, só que, novamente, você vai conseguir estar vendendo diretamente pela rede de afiliados. Então, essa mescla entre estratégia de marketing e estratégia de SEO é essencial para que você consiga melhores resultados de vendas, que, no final das contas, é o que importa. Por isso que o SEO precisa estar bem próximo do marketing e da estratégia da loja como um todo, para poder identificar essas oportunidades. Aqui, a gente já consegue identificar diversas oportunidades que o Look poderia estar trabalhando mais forte e definindo tanto a parte de SEO quanto a parte de marketing em conjunto. Aqui é só um exemplo do que eu comentei do YouTube, que tem um vídeo lá no YouTube, só que está sem um link para a página específica que fala sobre esse vídeo. No caso, aqui é como fazer unhas francesinhas. Então, tem uma página específica disso e ele não está linkando para o site. quais outros domínios também seriam interessantes aumentando em relação a parcerias e relacionamentos com esse tipo de site. Aqui, no caso, o Blogspot e o WordPress seriam blogs de uma forma geral. Mas, no caso, por exemplo, o Coponation seria empresas que oferecem um pão de desconto. Também é interessante pensando tanto em venda quanto pensando em você conseguir uma quantidade maior de backlinks. Então, novamente, a mescla entre o que você consegue de parceria, de relacionamento para gerar backlinks e quanto você consegue de acordo, direcionado para a estratégia da loja de venda. Então, aqui a gente conseguiu ver como poderia ter oportunidade em algumas estratégias do Olute. Então, principalmente pensando na marca. Então, você trabalhar mais a marca principalmente porque um conteúdo em lojas virtuais falando de uma marca específica a gente não encontra tanto. E é interessante fazer esse trabalho principalmente com o conteúdo. Outro ponto foi em um nicho específico de calçado. Então, no caso, foi escolhido o Mocassim. E, por último, a gente viu algumas estratégias um pouco mais gerais. Tanto de backlinks quanto de... para você aumentar as suas vendas. Então, o webinar, a conclusão é essa. O meu contato, no caso, o contato do Facebook e do Twitter da S.O.M.A.S. está aqui. Eu vou tirar alguns minutinhos para poder responder as perguntas, uma vez que eu dei uma acelerada agora no final. E ainda tem bastante gente no chat, né? Então, eu vou responder essas perguntas. Se vocês tiverem mais, a gente fica mais... Eu passo a responder as perguntas e a gente encerra o webinar. E antes de vocês saírem, é importante quando fechar a página do webinar, vocês terem um feedback para poder responder. Então, é bem interessante responder esse feedback para a gente poder saber como é que foi o webinar e ir melhorando para os próximos webinars. Então, aqui, uma pergunta interessante. Qual o site que trabalha melhor SEO no e-commerce em geral para termos com benchmark? A Dafit é um site bem interessante para ser usado com benchmark e a Magazine Luiza também. Entretanto, a Dafit tem muitos pontos de melhoria, principalmente pensando nessa parte de conteúdo. E a Magazine Luiza, nessa parte de conteúdo, é a que se diferencia maior. Então, vocês podem estar olhando esses dois de e-commerce para poder pensar como um benchmark. Mas, novamente, não é copiar diretamente o que esses sites estão fazendo. É entender a estratégia deles. Porque, cada loja virtual, você precisa definir uma estratégia específica, principalmente relacionada ao mercado. Então, algumas coisas que funcionam em uma loja podem não funcionar em outra. mas, pensando em aspectos técnicos, essas duas lojas são bem interessantes. Então, aí tem um ponto que, como o Google sabe quem são os meus concorrentes? Então, tem uma diferenciação, o que foi importante essa pergunta, entre os concorrentes offline e os concorrentes online. Muitas vezes aparecem as pessoas aqui, falando que tem determinados concorrentes, mas esses concorrentes são só offline. No mundo online, esses concorrentes não são fortes. Então, é preciso fazer essa análise que a gente fez hoje, principalmente para poder identificar quem são os seus concorrentes no mundo online. Então, aqui, o exemplo foi o quê? A gente pegou dois que seriam específicos do nicho, mas, se vocês repararem, a da Fit, a Passarela, pensando em mercado, não é diretamente do nicho do Onlook, mas, se for ver o online, principalmente do SEO, a concorrência é bem direta, porque diversas palavras-chave concorrem juntos. Então, não necessariamente o concorrente offline vai ser o mesmo online. Por isso, é importante fazer essa análise para poder identificar quais seriam esses principais concorrentes online. Então, teve uma pergunta aqui da indexação para buscas internas, tanto da Fit quanto da Magazine Inluízo. O que a gente tem de sugestão para buscas online, para busca interna? A busca, por exemplo, você tem uma categoria roupa, deixa eu ver, a da Fit não faz isso, a Magazine também não. A sugestão é o quê? Se você tem uma categorização já dentro do seu site, você já tem toda a estrutura melhor de navegação, certo? Então, por exemplo, se a gente buscasse por roupa em um site de moda, o ideal é que essa busca me retorne a página de categoria de roupa, e não uma busca de roupa. Por quê? Porque isso faz com que a gente diminua a quantidade de páginas para o Google poder identificar e no caso, sendo uma busca de roupa e uma categoria de roupa, os produtos, os sortimentos de produtos e às vezes até o próprio conteúdo vai ter o mesmo. Então, isso vai caracterizar para o conteúdo indicado. mais interessante a busca identificar que aquele termo já possui uma categoria e levar diretamente para a categoria. E aí, você passa a usar a busca interna para indexar e deixar o Google rastrear termos que ainda não existem como categorias dentro do seu site. Isso vai fazer com que você consiga mais páginas e uma vez que essas páginas estejam tendo um bom ranqueamento, trazendo boa coisa extra, ou vendendo bem, você pode até transformar essa busca em uma categoria. E aí, passa a trabalhar essa busca com um conteúdo único, com um refino maior nela. E aí, tem um ponto aqui que é uma pergunta só para finalizar, essa vai ser a última pergunta a responder. Post patrocinado configurei como compra de link e isso não seria de uma forma física com maus olhos pelo Google? Então, novamente, eu já falei bastante sobre isso. A ideia do post patrocinado não é só pensar no backlink. Então, se você tiver um post patrocinado e o blog fizer esse trabalho corretamente, você vai conseguir esse post patrocinar através de um backlink no follow. Ou seja, ele não vai estar passando a autoridade dele para você. Então, isso não tem problema nenhum, principalmente, porque você está recebendo como no follow. Mas, mesmo assim, ainda é uma estratégia interessante, por quê? Porque você vai estar conseguindo um tráfego bem grande desse site, vai conseguir vender e, além disso, é bom ter essa mescla entre links do follow e no follow. E, além disso, essas estratégias de post patrocinado, não pensando no mundo online agora, pensando no mundo offline também, já existe muito antes do Google. Então, é uma estratégia de marketing utilizada. A questão é se adequar a essas boas práticas do Google. Então, o uso do no follow já se adequa e você consegue mesclar bem essa questão de tráfego através daquele backlink e a obtenção dessa mescla entre links do follow e no follow. E, acabei de ver uma pergunta bem interessante para fechar. É a questão das plataformas prontas, o SEO estrutural por conta deles. Sim, então, esse é um dos grandes impactos do SEO hoje em dia. Então, tem muitas plataformas que ainda, a questão técnica dela, ou seja, estrutural, que a gente chama aqui, não está bem feito. Então, isso vai impactar diretamente no seu resultado. Então, é preciso analisar as plataformas alugadas e ver se elas estão minimamente otimizadas. Seria-se minimamente otimizado. Seria, por exemplo, eles poderem te dar a liberdade de alterar os títulos das páginas, eles terem a liberdade às URLs amigáveis também. Um outro ponto é em relação ao menu. Então, se você tem um menu que você consegue configurar diretamente sem precisar ter da equipe de TI, também esse menu não está em JavaScript. Então, o Google, hoje em dia, consegue identificar JavaScript, mas muitas coisas ainda não. Então, é melhor ter esse menu em HTML diretamente. E aí, para finalizar, um outro ponto interessante para ver se a plataforma está otimizada ou não, é esse ponto do conteúdo. Então, se você pode adicionar conteúdo facilmente nas páginas de produtos, de categorias, também seria bem interessante. Então, esse ponto do SEO estrutural, sim, é por conta das plataformas, você precisa identificar quais delas estão melhor preparadas em relação a isso. do SEO estrutural, e aí, o SEO estrutural, comigo diretamente, mandar um e-mail, fica à vontade, e no próprio Facebook nosso, ou no Twitter, fica à vontade para poder entrar em contato também. Obrigado. Obrigado.